No terreiro de Umbanda, uma estrela brilhou, a firma corrente, mata-verde, chegou. No terreiro de Umbanda, uma estrela brilhou, a firma corrente, mata-verde, chegou. Iê, 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 caboclo, vem trabalhar, salve os caboclos, seu povo, vamos cantar. Iê, 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 caboclo, vem trabalhar, salve os caboclos, seu povo, vamos cantar. Salve o povo de Aruana, salve o meu pai Oxalá, salve todos da Umbanda, salve todos do Juremá. Salve o povo de Aruana, salve o meu pai Oxalá, salve todos da Umbanda, salve todos do Juremá. No terreiro de Umbanda, uma estrela brilhou, a firma corrente, mata-verde, chegou. No terreiro de Umbanda, uma estrela brilhou, a firma corrente, mata-verde, chegou. Iê, 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 caboclo, vem trabalhar, salve os caboclos, seu povo, vamos cantar. Iê, 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 caboclo, vem trabalhar, salve os caboclos, seu povo, vamos cantar. Iê, 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 caboclo, vem trabalhar. Iê, 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 caboclo, vem trabalhar, salve os caboclos, seu povo, vamos cantar. Iê, 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 caboclo, vem trabalhar, salve os caboclos, seu povo, vamos cantar. Iê, 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 iê